O Santo Antônio é um dos mais populares do Brasil. Ele carrega essa responsabilidade de ser o santo casamenteiro. Coitado do Santo Antônio, coitado. Você viu? Fica debaixo da água lá. Meu Deus do céu. E foi em Santo Antônio do Aracanguá, pertinho de Aracatuma, que nós descobrimos a história de uma mulher que já viveu cinco décadas e nunca se casou. E olha, aqui entre nós, viu? Que ninguém nos ouça, que não faltou promessa pro santo, viu? Bebê! A Maria Bacana tem 50 anos e nunca se casou. Para tentar arrumar um marido, ela já colocou o Santo Antônio em diversas situações de perigo. Pobre santo, viu? Ele já foi parar dentro do freezer. Passou uma temporada de cabeça pra baixo em copo com água. Já ficou preso com as pernas pra cima no pé de laranja. Mas até agora, nada de casamento. Eu já fiz muita coisa, né, pelo Santo Antônio. Mas até hoje ele não me ajudou em nada, não. Eu já fiz muita coisa. Eu já coloquei ele dentro do congelador. Já esqueceu ele lá dentro? Já. Passado uns cinco, seis meses, minha mãe foi descongelar e aí ele tava enterrado no joelho. Aí minha mãe começou a me gritar que era aquilo. Eu falei, nossa mãe, esqueci o Santo Antônio, mas esqueci. Ele não fez nada também, não, pra mim lembrar dele. Se ele tivesse feito um milagre, alguma coisa, né, tinha... Não, nada. Você já, por exemplo, colocou ele no copo? Vixe! Também já esqueci. Toda vez que eu coloco ele em algum lugar, eu esqueço. Acho que é porque eu desejo tanto que ele faz alguma coisa mesmo, que eu deixo ele de castigo a mais, né, pra ver se ele resolve mesmo, mas também não, deixei bastante dias. Outra coisa que você já pode ter feito também, enterrou Santo Antônio? Enterrei. Pé da bananeira. Mas por que pé da bananeira? Eu não sei, eu achei que lá, assim, na sombra ele ia, pelo menos... Nossa, ela foi generosa, né, deixar eu na sombra aqui, achei que também que ele ia... Esqueci ele também amarrado na arvinha, de ponta cabeça. Ficou lá bastante tempo, nada. Nada? Você já roubou a criança? Já, da vizinha, lá no Paraná. Ela ficou brava, hein? E eu não podia contar, porque diz que se contar, tem que devolver e ele não faz um milagre, né? Aí diz que esse daí era porreta, aí eu peguei, eu catei, ele era de ferrinho da minha vizinha. Catei, ficou bastante, quase um ano em casa, pra ver nada. Apesar de ter feito tudo isso e não ter conseguido um pretendente de verdade, a Maria Bacana ainda mantém acesa a esperança de subir no altar. A esperança a gente sempre... A esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre, né? Mas assim, eu peço pra ele desde novinha hoje, eu já tô velhinha e nada. Eu já tô, tem dia que eu perco as esperanças, daqui a pouco eu renovo elas de novo. Por ironia do destino, a Maria saiu de Purecatu, no interior do Paraná, para vir morar em Santo Antônio do Aracanguá. E nem assim o santo casamenteiro colaborou. Deve ter algum sinal, né? Claro. Deve acontecer alguma coisa mais pra frente ainda, porque não é impossível. Vim parar bem na cidade de Santo Antônio, então eu acredito que... Você não sentiu aqui um ar diferente, assim, mais propício pra arrumar um casamento ou não? Moço, penso num lugar que aqui não vou arrumar nada. É aqui em Santo Antônio do Aracanguá. Menino do céu, até hoje não achei nada aqui. Tem seis anos que eu tô morando aqui, meus irmãos já moram desde solteiro. Já tem quase 30 anos que eles moram aqui, mas eu não arrumei nada aqui, não. O que que tá faltando? O namorado! Mas a Maria Bacana não é a única que recorre à iniciativa divina na tentativa de casar. O padre conta que o santo é um dos mais populares do Brasil. A ele são atribuídos diversos milagres. Um deles acabou dando a Santo Antônio a fama de casamenteiro. Uma jovem, diante da imagem de Santo Antônio, naquela época precisaria de um dote e também um enxoval, né? A moça tinha que apresentar um dote e um enxoval para se casar. E ela não tinha condições para tanto. E ela, então, diante da imagem de Santo Antônio, começou, então, a suplicar a ele, pedir a ele chorando. E caiu, então, um bilhete da mão de Santo Antônio, dizendo para ela ir procurar um comerciante conhecido da cidade. E ele disse a ela que ele daria, então, o peso daquele bilhete em bens para ela poder comprar um enxoval e dar o dote. E ele foi, então, colocando na balança e cada vez mais que ele colocava o dinheiro, não correspondia com o peso do bilhete. E, inclusive, acabou sendo de 400, não sei se guinéis reais, não reais, mas guinéis na época. E que ele havia prometido para Santo Antônio e não havia doado. Então, Santo Antônio fez com que ele levasse a fazer esse gesto de caridade para com aquela moça. Aqui na igreja de Santo Antônio, em Santo Antônio do Aracanguá, são realizados 10 casamentos por ano. De fato, é um número baixo, até mesmo para uma cidade pequena. Mas há quem garanta que as celebrações realizadas aqui unem um casal até que a morte o separe. É o que a Simone, que trabalha na renovação carismática da igreja em Aracanguá, percebeu. Eu conheço muitos casais, até mesmo por conta dos trabalhos da igreja, a gente acaba conhecendo muitos casais. E eu percebo que são casamentos duradouros, de 20, 25, 30, que são casamentos para o resto da vida. E eu creio e acredito que pode ser por essa intercessão de Santo Antônio, o santo casamenteiro, que está nos ajudando, nos fortalecendo a continuar na caminhada do sacramento do matrimônio. Quem está em busca desse casamento duradouro é a Maria Bacana. Daqui a pouco a gente volta de Santo Antônio do Aracanguá, para descobrir se a culpa da solteirice dela é do santo ou das exigências da Maria. Agora você está falando para 3 milhões de pessoas, mais ou menos, né? Com certeza tem homens solteiros assistindo, não é? Qual que seria o perfil do homem que você procura? A fé em Santo Antônio movimenta a cidade, sabia? A cidade está movimentadíssima também, hoje é dia de festa por lá. Só que como esse é o santo casamenteiro, tem gente que investe no dia de hoje, sabe para quê? Para desencalhar. Vai, Flávio! Com uma população de quase 10 mil habitantes, Santo Antônio do Aracanguá é uma típica cidade do interior. A praça da igreja é o ponto de encontro dos moradores. E dentro da igreja, a gente ouve histórias de quem tem muita fé no santo casamenteiro. Santo Antônio, ele era um santo muito sábio, muito estudioso, né? E ele pregava a palavra, pregava o evangelho com muito amor, com muita caridade. E ele me inspira nesse sentido, de estar sempre buscando conhecimento, sempre buscando o hábito da leitura da palavra de Deus, da reflexão. Por obra de Santo Antônio ou não, a Simone se casou cedo, aos 15 anos. E já tem um casamento de duas décadas. Eu não fiz promessa, né? Vou ser sincera, porque até mesmo aos 15 anos, né? Seria meio absurdo eu fazer promessa para casar. Mas, depois de casada, eu passei por muita dificuldade, como todos nós passamos, né? Mas a cada dificuldade, eu recorro a esse santo com essa fama de casamenteiro. Eu recorro para que a gente possa superar, para que ele possa interceder por nós, nas dificuldades que a gente tem, né? Porque a nossa vida é feita de lutas, né? E em cada luta, a gente precisa dessa força espiritual, né? De nos apegarmos espiritualmente àqueles que nos trazem inspiração. Além da responsabilidade de ser casamenteiro, Santo Antônio carrega em sua história valores importantes para a formação de um ser humano do bem. Santo Antônio é alguém que nos traz esse gesto da caridade, esse exercício da caridade no trato com as pessoas, na partilha dos bens, na partilha dos dons, né? Algo que o mundo precisa muito e sempre necessário, né? Inclusive, é aquilo que vai nos distinguir de todos, é a caridade, né? Jesus disse que aquilo que não vai passar, aquilo que vai permanecer é a caridade. E Santo Antônio é mestre da caridade. No dia de Santo Antônio, Aracanguá se enfeita para comemorar e renovar a fé no santo. O padre vira anfitrião. A festa acontece hoje, dia 13, e também no dia 15, onde nós, então, teremos o encerramento e também as festividades do aniversário da cidade, né? Que recebe a todos com muita alegria e com muito carinho. Uma das moradoras que já confirmaram presença na festa é a Maria Bacana. Agora há pouco, vocês conheceram ela e viram que a cinquentona já maltratou, de todas as formas, o pobre Santo Antônio na tentativa de arrumar um marido. Falaram pra mim que era pra me amarrar, ele pulei o pescoço. Falei, vou enforcar ele, quem sabe agora vai. Marrei também ele na arvinha, amarrado pelo pescoço. Aí, nada. Eu não sei se você sabe alguma coisa assim pra me ajudar. Olha, eu acho que a reportagem vai te ajudar bastante. Menina, então, né? Minha esperança agora é essa aí, porque Santo Antônio, ele pode ter ajudado muita gente, mas ele se apaixonou por mim. Pode ser? Eu tô quase acreditando nisso. E, pelo jeito, a culpa dessa solteirice não é por falta de fé ou da boa vontade do santo. É que a Maria Bacana é muito exigente. Pra ela, é melhor estar solteira do que mal acompanhada. E, nessa história, acho que até Santo Antônio concorda. Qual que seria o perfil do homem que você procura? Um homem que me respeita, que seja um homem honesto, trabalhador, entendeu? Que esteja mesmo interessado num relacionamento sério, pra casar. Porque agora já quer é... não quer nem namorar mais, já quer é casar. Que cuida de mim e eu cuido dele. Até morrer. Tem que ficar comigo até morrer também, porque demorou tanto. Não pode pegar e devolver. Não, nem minha mãe vai aceitar numa altura dessa da vida. Não aceita, mas tem que pegar e devolver e ficar. Então, esse é o perfil. É. Ouviu? Ouviu? Ouviu, Santo Antônio? Não sou exigente. Não, não é não. Eu sou... Eu acho que os homens estão exigindo demais. Estou aqui preocupado, Santo Antônio. Estou muito preocupado, porque o senhor viu como é que é? Coloca o senhor até no... como é que fala? Lá no freezer da geladeira. O senhor viu que a Maria colocou o senhor no freezer da geladeira. O senhor entra em cada frio, hein? Poxa vida. Coisa, meu Deus do céu. Olha, Maria! Dizem que todo mundo tem sim a tampa da panela. Porque também não adianta tentar se encaixar com qualquer tampa, né, Maria? Ah, demorou? Nem você, né? Se encaixar com qualquer tampa. Não é assim. Mas uma hora vai dar certo. Maria, não desista, não. Uma hora vai dar certo. Depois da reportagem aqui, eu tenho certeza que vai dar certo. Quero deixar um agradecimento especial ao pessoal de Santo Antônio do Aracanguá. Padre Carlos Henrique, muito obrigado. Que recebeu o Bem na Hora aí com muito carinho, né? Aliás, o Bem na Hora é assim. Onde vai, é recebido com festa, com muito carinho. Hoje e sábado tem a Quermesse de Santo Antônio lá no Espaço de Eventos da Praça. Vai lá, aproveita. Quem sabe você arruma um casamento. Aproveita, porque é hoje, né? Dia de Santo Antônio. Então, boa festa aí. Boas festas pra vocês todos aí.